Vamos nos vingar da galerinha que raidou nossa base. Estamos aqui com... John? E aí? E o... E o Hunter? E aí galera, beleza? Vê se não tem trap nessa desgraça aí. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá. Se falhar, o Johannes vai pegar elas. É quatro bombinhas só, viu? Parece que em cima tem alguma coisa de errado aí em cima, hein? Falhou uma, né? Falhou. A outra eu tô... Falhou as duas. Pera aí. Não, ilumina aí, Hunter. Ilumina aí. Ó, tem alguma coisa de errado ali em cima, hein? Vai lá. Não, eu digo que tem uma porta falsa. Tem alguma coisa falsa aí. Ah, então ilumina aí. Vai lá. Ai, caralho, travou. Lagou? Deixa eu ver onde que eu tô. Ai, meu Deus. Acho que eu fui ver Jesus. Pera aí, cadê? Ai, meu Deus. Nossa, eu nasci longe pra caramba. Aqui é... Aqui é... Aqui é... Mais... Quatro pedidos de velho. Vamos ver aqui que... Nossa, gente. É? Vamos ver se dessa vez eu nasci mais perto. Eu ponho um colchão ali. Eu esqueci de botar o meu. Não põe lá, Dião. Ó, tem como pôr um colchãozinho pra mim, ou...? Não, não. Não, tá em grupo, tá? Não, mas você consegue dar o colchão pra outro amigo da Steam, né? Ah, que base maluco é essa do cara, hein? Deixou o teto aberto aí. Você tem medo de bomba? Olha, eu tô começando a ter um pouquinho, viu? Não, é pro outro lado, Diota. Tem alguma coisa aí, Dião? Não. Será que dava pra fazer pezinho lá por cima? Não, mas aqui é aberto, ó. Tem nada aqui, não. É porta aí, ó. Deixa eu jogar lá. Joga lá. Jogar de três em três. Uma. Duas. Corre. Três. Ai, dá um... Sabe aquele momento que a... O Brioco dá uma piscada, assim, que você fala, cara, e se vê explodir na minha cara? Esses caras tão com mania de fazer uma base, assim, agora, né? No formato de... 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 Playblade. Por que será que é mais forte? É, eu tô ouvindo as explosões. Opa, tá entrando, sim. Tô entrando, já. Ah, o... Uh, mina aqui, ó. Mimil? Ó, o tal de Lucas Rosa. Foi esse aí, ó. Lucas? É, esse aí mesmo. Que raizão. Deixa eu... Deixa eu chegar aí pra finalizar esse... Fio de rapariga, velho. Eita, deu uma lagada. Fio de oitinho. Tá, tá, mesmo. Aqui, ó. Ó, tem um peito de véia aqui. É, o que ele pegou da minha base. Ah, então eu vou deixar pra vocês. É, eu vou deixar pro Iolanes. Ele... Ele pegou... Ele pegou... Ele pegou peito de véia, pegou C4, pegou uma porrada de coisa. Bastante pedras. Ó, o bicho tinha uma... O bicho tinha uma trepa ali, Hunter, e nem aprendeu. Tipo assim... Com que que ele te raizou? Tem loot de raiz aí na... Hã? Não tem loot de... Tem. Não, no corpo dele só tem madeira. Só tem pau no corpo dele. Ah, ele deve ter raizado com a... Tinha porra do Kilaia. Nossa, eu tô todo travado, velho. Vem, Hannes, tinha... Cê tinha... Cê tinha... Cê tinha o que naquela base ali? Pô, tu tinha um monte de madeira, um monte de pedra, eu tinha... É... Puta, eu tô travado aqui. Tem o barulho. Que da Junker, né, gente? Aí, ó. Aí ganhamos uma britadeira. Mano, como que o cara tá cheio de trap aqui e não coloca na caceta da base? Alguém me explica isso? Mano, o que que é isso? O cara é cheio... O cara é cheio de... Às vezes ele acabou de jogar, ele achou que... Vamos comer aqui. E assim, galera. Eu vou seguir o conselho dos meninos e vou pegar essa base pra gente. Eu acho que menos o esquema pegar essa base pra você e fecha ela. Na hora que ele chegar... Cadê minha base? Mas é firmeza. Vou colocar essas traps tudo aqui. Nossa! Ah! Nossa, aqui que é tudo. Tá, peraí. Aí aprendeu as balinhas de... De coisa, colocar... Deixa eu ver como é que tá. Ah, tudo as pedras que ele pegou da gente, galera. Aí, deixa assim. A gente vai correr atrás. Vamos fazer os bagulho. Vamos colocar as nossas bancadas, as nossas mesas e... Vamos fazer os bagulho. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E nós três vamos deixando aí vocês com gostinho de quero mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.